O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio, há que pôr a nu as mudanças. Eu sei que este título parece revoltado, parece que vou fazer uma denúncia de práticas ilícitas em empresas de mudanças, mas não se trata disso. Não é? Tem nada a ver. Bom, há um casal inglês que precisa de uma pessoa para os ajudar a fazer a mudança de casa e puseram um anúncio online, eles pagam 2.300 euros à pessoa. Por isso, se alguém que esteja por Inglaterra e estiver interessado que diga qualquer coisa, o anúncio está no site Shift, que é assim uma espécie de site Airbnb, mas sobre mudanças, ou seja, é uma listagem de particulares e não de empresas, que neste caso podem ajudar a fazer uma mudança. Até ao momento não apareceu ninguém para ajudar este jovem casal. Já me esquecia de referir um detalhe. Este casal em questão, que está a preparar a sua mudança de casa, é um casal nudista. Ok, dirão vocês, mas em que medida é que isso é relevante para uma coisa tão básica e alimentar como uma mudança? Aí é que está. Este casal exige que a pessoa que lhes vai fazer a mudança, faça a mudança respeitando o seu modo de vida, ou seja, basicamente eles querem que a pessoa que fizer a mudança, a pessoa que vai carregar caixas e transportá-las da casa antiga para a nova, o faça também ela, completamente nua. Mas isso é perigoso. Eu também acho que é perigoso. É muito perigoso. Estás-se a revelar um obstáculo para que a mudança aconteça com a celeridade que eles desejam. Porque na verdade não há muitos especialistas em mudanças que as queiram fazer completamente despidos. No meu caso, vocês estão a pensar em pregos? Eu estou a pensar em outra coisa. Farpas? A primeira coisa que eu pensei não é pregos nem farpas. Não, o meu medo, se eu tivesse de trabalhar numa mudança completamente nu, era o seguinte, vamos supor, estou a empilhar caixas, de repente há uma parte do meu corpo que está desprotegida, não é? E que está pousada em cima de uma das caixas, quando eu coloco outra caixa em cima dessa. Uma caixa, vamos supor, com livros que são sempre pesadíssimos. E pronto, de repente estou entalado. Este é tosta. É dor horrível, o transtorno todo. O que tu pensas é que tens uma caixa e de repente podes ao pousar a segunda caixa em cima da primeira... Sim, 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 sim. Gabarolas. Porque tenho uma parte do corpo pousada. Gabarolas. Não é preciso ser muito grande, pô. Gabarolas. É o que você é. Não, não. Eu sou muito modesto a esse nível. Gabarolas. Super funcional, no entanto. Bom, ah... Ai que minta lei, ai que minta lei. Perdi-me. Claro que te perdeste. Era esse o objetivo. O que esta história parece sugerir, e se há alguns ouvintes nossos nudistas, talvez eles possam ser sustentados assim. Estou bem assegura. Perdi-me. Perdi-me, começamos a falar sobre coisas e eu perdi. Divagámos, divagámos. Eu percebo perfeitamente que as pessoas tenham gostos diferentes e tal. Mas a ideia de... O nudismo faz-me alguma confusão. Sim, principalmente quando metes numa mudança, não é? Até limpar a casa. Isto é elevado a um nível que eu acho que já pronto, ok? É chalupas, não é? Mas atenção. Se encontrarem alguém, força. Claro que sim. Mas é muito específico, não é? Um profissional de mudanças nudista também é ele. Eles se calhar vão ficar-me anos à espera. Mas o que esta história parece sugerir, e se há alguns ouvintes nossos nudistas, talvez eles possam esclarecer se isto é mesmo assim, mas esta história parece sugerir que quando se é nudista, é-se nudista há tempo inteiro, não é? Eu achava que havia momentos da vida deles em que usariam roupa, sei lá, durante uma mudança, não é? Mas aparentemente há alguns, para quem é nudez, é a sua roupa diária. O que me inquieta muito agora que vai chegar do inverno. Nem um cardigan? Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Ou metam um cardigan? Mesmo, e se tiveres lareira, também é perigoso. Ou então, se tens a pessoa com quem estás, já sabes. Ah, tenho frio, anda cá. Tudo isto. É perigoso, não? Mas pronto, boa sorte. Estou só a dizer que o calor humano aquece. Claro, claro, claro. Boa sorte a este casal. É muito importante o calor humano. É sim, senhor. Boa sorte para este casal encontrar um profissional de mudanças que trabalhe nu, na volta são mais do que imaginamos. Oh Pedro, quantas vezes no futebol, às vezes, em noites de muito frio, abraças-te a um sócio, pá, que está ali ao lado. Ou com o sócio que está ali. Claro que sim, não é? Mas estão vestidos os dois. Óbvio, óbvio. Claro, claro. Com o sócio. Atenção. Nome potencial, nome potencial da empresa de mudanças para nudistas. Reparem, nudanças. Ah, nudanças. Ok, quase, acho que sim. Ok. É um fim. É aquele trocadilho que é tão bom, tão bom, que uma pessoa até nem ri, apenas aplaude. Nudanças, claro. Bom, chega de nudez. Também é o nome de um festival, não é? Dizem que é tixo, nunca fui. Chega de nudez. Eu ia, eu despedi mal. Encontrei no Reddit do Homem que Mordeu o Cão uma história real que me parece ter um título que é em si mesmo um antídoto para toda a nudez da história anterior. Diz assim o título da história, viagem à Disney em 1998, tudo marcado pela internet. Ok, tudo marcado pela internet em 98. Arriscado, arriscado. Estávamos nos primeiros tempos de internet em Portugal, até eu, que sou um tipo que aprecia certas tecnologias nessa altura, ainda recorria ao bom velho balcão de uma agência de viagens. Mas olha, um dos primeiros era o Net Viagens. Net Viagens, é verdade. Net Viagens. Quando a Net Viagens foi criada, fizemos um passatempo aqui quando trabalhávamos na Best Rock. Pois foi. E demos numa só manhã viagens para os 5 continentes. E portanto, eu repetimos. Tempos gloriosos. Tempos gloriosos. Como a rádio cresceu. E agora no 10 a 0, o que é que damos? O tempo das vacas gordas. Era mesmo. Bom, a família desta nossa ouvinte, que no Reddit assina Mary Jane 30, quis dar um passo em direção ao futuro e portanto foi tudo pela internet em 98. E reparem o que ela conta. Tinha eu 6 anos, o meu irmão 16, fomos com os nossos pais à Disney na Flórida. A viagem era de 15 dias, uns dias de passeio pela Flórida e uns dias na Disney. A nossa primeira grande viagem transatlântica. Os meus pais decidiram marcar tudo pela internet. Vejamos que em 98, diz ela, o teu Google não é o que é agora. Lá está. Era a altura em que o Google tinha para aí uma dúzia de categorias e uma lista total de para aí 150 sites. Era o que você chama que era a internet. Sim, sim. Já estou a sentir desgosto. Era toda a internet na altura. Prosseguindo, diz ela, mas fizemos a viagem. Lembro-me que o avião tinha televisão no lugar. E eu vi o SpongeBob, que não havia cá. Pá, ninguém esquece o momento em que SpongeBob entra na sua vida. Mas adiante. A primeira paragem era em Tampa. Íamos ficar num resort super giro, com casinhas, imenso terreno e atividades. Eu estava chistadíssima porque tinha uma piscina, barra, rio, a toda a volta do hotel. Todo um sonho de criança. Chegámos já à noite, apanhámos um táxi até o hotel. O taxista, típico Florida Man, com as suas tatuas e t-shirt de mangacava, dizia que era um hotel top. Deu imensas dicas de sítios para ver. E estava muito curioso sobre Portugal e até conhecia o Figo. Lá para o meio, pergunta-se, em Portugal havia muitas praias de nudistas. O que é que se passa? Veio um salto na conversa. Os meus pais ficaram confusos e mudaram do assunto rapidamente. Uma vez que eu, criança de 6 anos, percebia e falava inglês. Epá, como é que entrou o racismo aqui na conversa do taxista? Será possível que uma história atual tenha contaminado outra que se passou em 98? Que nó cego é este? Isto é sobre uma idade Disney. Bom, a conversa parou ali. E eles então chegam. Chegámos ao hotel, uma fabulosa entrada, cabanas tropical, um lobby gigante. Estava num chitex tremendo. Estamos a fazer o check-in. Atrás de nós abrem-se as portas duplas num saloon, bar temático de cowboys, que havia no lobby do hotel. Saem três pessoas, um cowboy com duas cowgirls loiraças, uma em cada braço. Eu sei que eram cowboys porque usavam os chapéus e as botas típicas. Mas era só isso que estavam a usar. Claro, claro. Eram hotel pernodistas. Certo, certo, certo. Que pontaria. Uau. Uma pessoa já não se pode ver no título de uma história. Foi ela? Não, ela tinha 6 anos. Não, quem é que marcou a viagem? Foram os pais. Foram os pais. Foram os pais, sim, sim. Terá sido por acaso? Olha que foi, olha que foi. Das duas uma, ou iam embora ou tiraram-me a roupa. Agora repara, esta está a bater no círculo. Falaram aqui em festivais, está aqui um ouvinte a dizer, para sugerirmos a Álvaro Covões, nem que seja uma tarde só, o Nuz Alive. Nuz Alive. Estudou em Algércio. Estudou em Nuz Algec. Estudou em Nuz Algec. Bom, portanto, eles chegam e afinal é um hotel de nudistas, em que aparecem cowboys usando só chapéu e botas. E eles com uma criança. Eles com uma criança. O meu irmão, diz ela, relembro, irmão de 16 anos, o meu irmão correu logo para dentro do salão, nem sei se o vi mais. Claro. Para um adolescente de 16 anos, aquilo sim era à Disneylândia. Obrigado, pai. Emocione. Que agradável surpresa. Estou para a espera. Diz a nossa ouvinte, constatámos então que na folha de reserva impressa realmente dizia em letras minúsculas Clothing Optional. Ou seja, traduzindo para português, roupas opcionais. Que era o que o casal da primeira história devia ceder para despachar rapidamente a mudança de casa. Só que eles são intransigentes nessa linha. Só fazem a mudança quando aparecem um profissional de mudanças que, como eles, fazem o trabalho em no integral. Mas voltemos a esta. Imagina só esse casal da primeira história a ir agora a esse hotel só a dizer Alguém que nos ajude nas mudanças. Exato. Ok. Pode ser o chacal boy. O chacal boy. O meu pai, diz a nossa ouvinte, voltando agora a esta querida família, na sua viagem ao Walt Disney World, o meu pai entrou em pânico, a minha mãe só se ria, o meu irmão estava no céu em plena adolescência e eu só estava confusa. Tivemos que dormir lá, o meu pai não pregou o olho. Imagina só a criança. Oh papá, quando chegarmos à Disney vai ser assim. O meu pai não pregou o olho. Foi uma noite linda. O pai sem dormir, a mãe a rir. Diz ela, lembro de ir ao... Eu não queria ver o patente a todo nu. Lembro de ir ao terraço de manhã e ver uma senhora a passear de bicicleta pelos lentes terrenos do resort toda nua e ele sonou para nós. Good morning folks. E diz ela que o taxista que os levou embora ainda disse, it's always sad to leave this place, right? Sempre triste deixar este sentido. E ele disse, sim, sim. Sim, sim, sim. Escusar-se-ra dizer, diz ela, que ficámos em holiday ines o resto das férias. No holiday ines as pessoas... Eu acho mal. Já estava pago. Eu ficava lá. Já estava marcado. Em princípio ficavas, ficavas. Não, não, o pai passava mal. O pai não estava a aceitar. Epá, eu sou muito descontraída. As pessoas não se andam a roçar umas nas outras. Tu ficavas num hotel e não tiveste tudo nu? Pá, se fosse confortável ali. Pois bem, é opcional, não é obrigatório. Eu podia estar vestido. Calma, eu sem filhos ficava. Mas eu sem filhos ficava. Tinha um lago à volta. Tipo, se me tivesse enganado. Um lago, era bonito. Digamos uma coisa. Imagina que tinhas a certeza que ponto um, não havia telemóveis, ponto dois, que ninguém iria saber. Ninguém iria saber. E tu podias pôr um paninho. Nem os sites hoje em dia de Portugal, nem os teus amigos. Ninguém iria saber, ok? Tinhas essa certeza. Não experimentavas. Não. Mas o quê? A nudez? Sim, sim, sim. Ah. É assim, podias ficar vestido. Não, 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 não. Ah, eu não queria ficar. O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Tinha essa certeza.